Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Diretamente do camarote Axé Brasil, eu estou aqui com essa atriz maravilhosa, história da televisão brasileira, Neuza Borges. Neuza, sei que você é carioca e que mora na Bahia. O que é para você hoje estar na Bahia e estar sempre no Carnaval? Olha, eu sou catarinense, não sou carioca, eu sou catarinense, trabalho no Rio e moro em Salvador há 38 anos, eu acho que 39 anos. As pessoas se assustam quando eu falo isso. Mas a Bahia, para mim, é tudo. Eu não alugo, eu não dou, eu não impresso, eu não vendo. A Bahia, eu sempre digo, é o ar que eu respiro. E esse Carnaval, para mim, meu Deus do céu, é tudo, tudo, tudo na minha vida. Eu amo Salvador, eu amo o Carnaval daqui. E olha, só vou sair daqui quando eu morrer, com certeza. Neuza, eu sei que você já fez N novelas. Quantas novelas você fez e qual é a novela que mais marcou na sua vida? Bom, eu tenho 50 anos de TV Globo, claro. Mas lá eu fiz 38 novelas, fóruns especiais, as telenovelas, teleteatro, como diziam antigamente. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio.